O perfil da seca mudou, não mais se vê em multidões de flagelados a vagar pelas cidades e pelos campos, nem as frentes de trabalho e os saques às feiras e mercearias se registram. A fome não campeia em razão das políticas de transferência de renda, os recursos do programa Bolsa Família e demais políticas públicas asseguram o mínimo necessário à sobrevivência, as tecnologias sociais de matriz popular, fruto de vivências do sertanejo, aqui tão bem representados, não faltam, testadas e aprovadas, minoram o sofrimento, reacendem a esperança e apontam para um novo semiárido apesar dos quatro anos implacáveis de estiagem. Tchau, tchau, tchau.